E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefanto Literário e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras no mês de dezembro de 2016. Como vocês perceberam, terça-feira a Norby falou um pouquinho sobre as leituras dele na terça-feira, então se não viu ainda, dá uma olhadinha aqui nos cards. E hoje eu vou logo pedindo pra que quem tiver temas aleatórios ou que queiram perguntar pra gente, e pode deixar aqui nos comentários que a gente tá pensando em fazer uns vídeos com temas sugeridos pelos inscritos. Antes de falar dos meus vídeos de dezembro, eu vou falar de um livro de novembro que eu esqueci de falar no vídeo de novembro. Então eu vou falar sobre A Garota do Trem, onde a gente vai conhecer Rachel, que é a nossa protagonista, digamos assim. Ela vai pra Londres todos os dias em um trem e toda vida que o trem para, ela fica observando um casal. Ela meio que criou uma história que é um casal perfeito e ela tem nomes pra esse casal e ela cria toda uma fantasia na cabeça dela. Aos poucos a gente vai conhecendo um pouco da vida dela e a gente descobre que na verdade ela é separada, que ela ainda corre meio que atrás de marido e que ela é alcoólatra. E isso é muito importante pra todo o contexto da história. Ao mesmo tempo a gente conhece Megan e a gente conhece Anna, que é a atual mulher do ex-marido de Rachel. E as três, na verdade, são as narradoras do livro. Fazendo um resumo, Megan, que é a mulher do casal que Rachel fantasia, some um dia. E nesse fatídico sábado, com esse sentimento de Rachel, estava pelo bairro, só que ela não lembra porque ela estava bêbada. Então começa toda uma investigação atrás do sumiço de Megan. Mas Rachel tem alguma intuição que ela tem alguma coisa a ver, só que ela fica com medo porque ela não sabe se ela fez alguma coisa contra ela. E ela fica querendo lembrar porque ela pode ajudar no caso ou não. E aí a gente começa a ver o desenrolar da história. Como todo o caso de sumiço, o marido de Megan passa a ser o suspeito número um da história, só que através das três narrativas a gente vai conhecendo os personagens. E a gente vai sendo levado ao desenrolar da história pra gente saber quem é que tem culpa nesse sumiço. Já dá pra perceber que o livro é um thriller, então a narrativa dele é muito, muito envolvente. Eu achei um livro interessante por essa questão da narrativa ser não linear. Então tanto pela questão do ponto de vista dos personagens como de tempo, porque eu tenho esse detalhe, o tempo vai e volta, então a gente precisa meio que montar esse quebra-cabeçazinho. Por outro lado, como Rachel, que é a nossa protagonista, é alcoólatra, a gente sempre fica com aquele pezinho atrás se a gente pode ou não confiar nela. Um ponto negativo que eu achei foi em que há muitos casos o famoso homem fazendo omisse. Praticamente todos os relacionamentos que são abordados no livro são relacionamentos meio abusivos, tanto, sei lá, seja fisicamente ou psicologicamente, e isso me incomodou um pouquinho. Mais ou menos em 70% do livro eu achei que a história tava começando a ficar um pouco maçante e meio repetitiva, mas no final das contas deu muito bom. Eu gostei do desfecho que eles deram, sendo que antes do final eu já conseguia saber quem tinha culpa no sumiço de Megan. No final das contas, eu recomendo muito, principalmente pela narrativa envolvente esse thriller, que você fica nervoso pra saber o que acontece, e pelas reviravoltas que acontecem durante toda a história. Minha primeira leitura de dezembro foi um terror, que foi o conto de Gillian Flynn, o adulto. Eu estava com um pouco de receio sobre ler esse conto, porque a minha expectativa tava muito alta por ser Gillian Flynn. E a nossa protagonista, ela já começa o livro falando como ela é boa em bater punheta e como ela é boa em enganar as pessoas. Então, já não começa leve o negócio daí, né? No caso dela, ela dá meio que uns golpes de clarividência, só que aí um belo dia ela encontra uma mulher que aparentemente é bem desconfiada e bem diferente a esse tipo de coisa. Mas que resolve ir atrás dela com um caso de uma... meio que um caso mal assombrado e um afilhado meio perturbado, alguma coisa do tipo. Eu não vou falar muito mais sobre a história, porque é uma história super curtinha, então eu tenho medo de falar alguma coisa que eu não deva. Mas eu li esse conto em menos de uma hora, assim, eu comi o conto, porque eu fiquei muito nervosa e muito ansiosa com o que ia acontecer, ruir as minhas unhas. Mas, como sempre, como eu já esperava, a escrita da autora não decepciona em nenhum momento. É muito, muito, muito suspense. Só que eu fiquei com aquele pezinho atrás, que eu fiquei garota exemplar, porque eu fiquei... eu não sei se eu posso confiar, porque eu vou ser enganada já já. Mas é uma leitura super rápida, é uma leitura que eu indico, assim, eu achei super interessante. Ainda tô começando a me aventurar nesse mundo dos contos, mas eu acho que foi um conto bem satisfatório e eu gostei bastante da leitura. Outra leitura que eu fiz em dezembro foi Antes Que Eu Vá, de Laura Oliver. E a gente vai conhecer Samanta, que é uma menina, assim, muito perfeita, que ela tem um namorado perfeito, ela tem uns amigas perfeitos, assim, uma vida ótima. Só que aí, chega um dia que ela morre. E aí, a história vai se passar em cima de uma segunda chance que ela tem. A chance de reviver aquele dia e mudar certas coisas, por já saber o que vai acontecer. Que nem isso pode ser uma história meio repetitiva, porque ela vai ser contada várias vezes. Só que a narrativa dela é muito fluida. Com essa repetição, a gente acaba se apegando muito às personagens e à própria história. Eu acredito que o intuito dessa autora foi instigar uma reflexão sobre como todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, por menores que sejam, sempre acabam influenciando em alguma coisa. E eles têm um impacto e uma importância muito grande, seja pra nossa própria vida ou pra vida de outras pessoas, que às vezes a gente nem tem noção disso. Eu também refleti muito sobre vários cis da vida. E se eu não tivesse estudado no colégio tal? E se eu não tivesse, sei lá, feito basquete na minha vida? E se eu não tivesse sentado naquela cadeira, naquele dia no colégio? Ou se eu não tivesse olhado pra pessoa da maneira que eu olhei? Ou se eu não tivesse falado com alguém? Enfim, você começa a viajar em todas essas coisas e pensar em todas as pessoas que você conheceu, todas as pessoas que passaram ou que estão na sua vida. E se elas estariam se você não tivesse ou tivesse feito alguma coisa. Bem profundo. Bem profundo. No final das contas, foi uma leitura que eu gostei muito, que eu li bem rápido. Eu realmente me apeguei aos personagens bastante. Assim, não é uma história muito original. Mas é uma leitura muito agradável. E eu acho que vale muito a pena justamente por essas reflexões que o livro acaba trazendo. Se tá gostando do vídeo, inclusive, já deixa o seu like aí, que ajudou muito a nossa divulgação. O terceiro livro do mês foi Anexos, de Rainbow Rowell. A gente vai conhecer Beth e Jennifer, que são colegas de trabalho, e elas trocam e-mails pessoais no trabalho. Só que estamos no início do milênio, ali 99 pra 2000, e as pessoas estão, assim, loucas com o que pode acontecer com a internet. Estão sem saber muito bem o que é a internet. E nessa empresa existe uma pessoa que lê todos os e-mails através de filtros. Essa pessoa é Lincoln, e elas sabem que existe uma pessoa que lê, só que elas ignoram. Ele acaba lendo os e-mails e não lança uma advertência a elas, e continua lendo esses e-mails e se afeçoando por elas. O que é que vai acontecer? Treta, né? Todo mundo sabe que não pode dar certo uma história dessa. Como não é surpresa, a narrativa de Rainbow é muito fluida, assim. É um livro muito facinho, muito levinho de ler. Também não achei das histórias mais originais, porque a gente, né, sabe mais ou menos o modelinho ali do que vai acontecer. Mas me cativei muito pelos três personagens, uns mais que os outros. Só fico um pouco receosa porque, particularmente, eu tenho um probleminha com essas coisas de stalker, sabe? Eu tomo medo dessas coisas. Não foi o melhor livro que eu li de Rainbow, mas é um livro, assim, foi muito legal conhecer a história. E é uma leitura, lógico, muito fluida. E que, gente, é Rainbow, né? É tipo a rainha da porra toda. Então, lê que vai dar bom. Inclusive, se você estiver gostando dessas resenhas, eu vou deixar aqui embaixo os links dos livros. E você pode comprar e ler e dar a sua opinião, né? Porque isso é que importa. O penúltimo livro que eu li no ano foi Pax. Essa coisa fofíssima que é Pax. Nesse livro, a gente vai conhecer Peter, que tem uma raposa. E o pai de Peter foi pra guerra. Então, Peter é obrigado a abandonar Pax, que é a raposa, na floresta. E ficar com o avô. Nesse meio tempo, Peter se arrepende e bota na cabeça que ele tem que ir atrás de Pax. Porque Pax vai morrer se ele não for atrás de Pax. Então, ele precisa da raposa dele, que é a melhor amiga dele. E ele tem que salvar Pax de volta. Esse é mais um livro onde a narrativa é alternada. E aí a gente vai conhecer os dois lados dessa empreitada deles dois. Porque no início, o Pax não entende o que tá acontecendo. E aí a gente vê o lado dele. E vai conhecendo todas as pessoas e raposas que eles acabam conhecendo, que ajudam e não ajudam, às vezes. Toda essa aventura. A história passa umas mensagens muito bonitas sobre amizade, sobre caráter. Tanto por esses personagens que a gente acaba conhecendo, como por Peter, como por Pax. Porque no livro, as raposas se comunicam. Então a gente sabe os pensamentos delas. E também tem uns tapinhas na cara, que pelo amor de Deus. Porque em algumas cenas, a gente meio que percebe uma crítica. Até por simples questionamentos sobre algumas ações do homem e da guerra. Então, sabe uma alfinetadinha assim? Que ele pergunta, sim, mas por que a guerra? Sabe? Ele explica o que é a guerra e você fica, caramba. É isso mesmo. Essa bosta mesmo que o ser humano faz. É... Ué. Tiveram alguns momentos que eu me emocionei bastante. Justamente por essas mensagens. Algumas mais diretas, outras mais nas entrelinhas. Mas que no final das contas acabam fazendo um livro muito bonito. Assim, muito tocante. E que realmente vale a pena muito ser lido. É uma história muito bonita e muito sensível. Que as pessoas deveriam conhecer e refletir sobre as nossas ações aí pelo mundo. O último livro do mês foi A Geografia de Nós Dois. Onde a gente vai conhecer Lucy e Owen. Que vivem em mundos completamente diferentes. Onde Lucy tem dinheiro e Owen moram no subsolo do prédio dela. Onde o pai dele foi contratado só pra administrar o prédio. Um belo dia eles ficam presos no elevador durante um apagão. E eles são meio que obrigados a passarem alguns horas juntos. E aí eles conversam. E coisas do tipo. E coisas que a gente já imagina que vai acontecer. Porque eles acabam se apaixonando. Só que ninguém fala nada. Aquelas coisas, né? Tipo insta love ali. Cliciezão mesmo. Show de bola. Como ninguém fala nada. A história acaba não andando. Porque, né? Um diz que... Ah, significou muito pra mim. Mas não sei se significou pra ele ou pra ela. Não sei o que. Foi naquela enrolação. Só que aí eles acabam se separando. Por diversos motivos. E aí a gente vai justamente conhecer a história dele. Nesses vários cantos. Às vezes eles estão se falando. Às vezes eles não estão. E aí a gente vai ver ao longo dos meses. Como é que vai se passar a história deles. Particularmente não é um livro que me toca muito. Porque essa questão do insta love. A pessoa já fica com aquele certo receio. Tipo, ah, não sei se eu vou gostar. Só que era um livro que eu já sabia. Eu já esperava isso pelo histórico da autora. Porque ela é a mesma autora de A Probabilidade Estatística do Mó Primeira Vista. Que eu já li. E é o mesmo modelinho da história. Eu sabia que era uma coisa muito rápida. Uma coisa adolescente. Que a gente acaba relevando. Porque, enfim, a gente já espera isso. Por outro lado, não tem tanta melação como eu esperava. Então não foi um livro que eu pensei em desistir. Só fui indo. Sabe quando você não quer ler uma coisa com muito conteúdo? É só uma coisinha de boinhas. Que você vai, você lê, felizinha e show de bola. Uma coisa que eu gostei muito foram todos os lugares que eles acabaram passando. E eu fiquei com vontade de conhecer todos eles. Sim. Porque eu sou dessas. Mas foi uma coisa que eu achei legal, assim. Foi o que diferenciou a lei pra mim. Mas também porque eu gosto muito de viagem. Foi uma leitura super rápida. Uma leitura que eu recomendo pra o estilo de leitura. Quando você quer, assim, se parecer, sabe? Ler por ler. E ficar de boa na vida. Espero que vocês tenham gostado das leituras. Se gostou, dá um like aí. Pra ajudar muito a nossa divulgação. Lembrando que eu vou deixar os links aqui embaixo. Se quiser comprar qualquer um desses livros. Se não for inscrito, por favor, seja muito bem-vindo. E se inscreva aqui no Elefante Sarário. E fique ligado em todas as nossas redes pra saber o que rola por aqui. Valeu! Esse é mais um livro onde a história... Esse é mais um livro onde a narrativa é... Esse é mais um livro onde a história... Oh, meu Deus!